Um jogo disputado na Mialhada. Todos os golos foram marcados na segunda parte. O primeiro logo no primeiro minuto, por intermédio de André Santos. Depois, entre o minuto 7 e o minuto 10, o Sporting chegou ao 3 a 0. De a Capel a ser derrubada na grande área do Torizense. E o mesmo Capel a fazer o 2 a 0. A equipa de Leonardo Jardim iria então aumentar para 3 a 0. Também de grande penalidade, após um erro primário do jogador do Torizense. Naturalmente o árbitro vai apontar para a marca do castigo máximo. E desta vez foi labiado a marcar. Já em cima do minuto 90, o ex-avançado da Académica Cissé vai fazer o 4 a 0. Perda de bola do Torizense e Cissé, na cara do guarda-redes, a fixar o resultado final em 4 a 0. Aplausos